Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Eu acho que para esta altura, pessoal, vocês já sabem o que é, mas eu vou dizer na mesma. É um programa onde vocês podem, caso tenham histórias que acham que vale a pena partilhar, podem vir cá a contá-las. Seja, assim, a única condicionante é que seja uma história que aconteceu em viagem. Se tiver sido uma viagem em Portugal, se calhar também pode ser, mas tem que ser uma história incrível. Nós dois temos aqui connosco o Marco. O Marco estava a trabalhar em Angola. E depois teve que vir a Portugal, porque esperavas pelo teu visto. Sim, estava um bocado difícil arranjar o visto de três para Angola. Estávamos aqui já há alguns meses, eu e a Vera. E houve alguém que disse, se fosse aos Estados Unidos fazer uns meses... Mas que ia para trabalhar? Sim, basicamente era trabalhar, mas era só aqueles três meses até o visto para Angola sair. E acabámos de vir para os Estados Unidos, passado dois ou três dias daquela proposta. Fomos para os Estados Unidos pelos três meses e acabámos por ficar 13 anos sem voltar a Portugal. Três anos? 13 anos. 13 meses? 13 dias? 13 anos. Vocês foram três meses e ficaram 13 anos. Sim. Pronto, coisa pouca, não é? Tipo, andaram super legais este tempo todo. Pois, o visto nos Estados Unidos é de três meses e nós ficámos ilegais no país, como há lá milhões de pessoas, como na mesma situação. E a história que traz-me aqui é... Mas desculpa, só antes de chegar aí, então tu chega nos Estados Unidos. Certeza que não aterraste e pensaste, pá, se calhar ficava aqui 13 anos. É que ele foi um bocadinho amor à primeira vista, não sei porquê. Aterraste a onde, desculpa? Em Newark, New Jersey. Boatugas, não é? Sim, cidade de Nova York, aquilo mexe um bocadinho com alguém. Tipo, arranjaste emprego? Sim, facilmente. Porque tinha lá gente conhecida, foi fácil arranjar emprego. Por acaso, eu tinha ideia que essa cena de arranjar... Eu estive há pouco tempo em Newark e em Nova York. Pá, eu sei lá, eu achava que tipo, arranjar emprego ilegal é preciso tirar o desconecto e conhecer o... Não, tu consegues arranjar... O padrinho, o Tuga, imagina, estou imaginando o padrinho do Tuga. Pois é, eu já trabalho muito facilmente porque é muito fácil arranjar-se um número falso de segurança social em que descontas o dinheiro para aquele número. Que esse dinheiro que tu descontas nunca vais resolver, não, porque és ilegal. Ah, mas nem sequer é tipo... Então há mais que uma modalidade dentro desta ilegalidade. Há aquela ilegalidade, mais ou menos, consciente, então, que é de um gajo qualquer que está lá e que não quer trabalhar e então deixa de usar a segurança social dele. Não, eles arranjas mesmo um número... Que não existe. Que não existe. E se te apanharem... Não, não apanham, porque funciona assim aquilo que está num ciclo assim meio vicioso, porque as pessoas precisam dos ilegais, há toda esta polémica que existe, não é? E tipo, tens que ir ao hospital, por exemplo? O hospital é obrigado a atender-te de qualquer das formas. Não há, tipo, não há grande stress com... Não, depois mandam-te a conta para casa. E depois uma pessoa, o quê, foge ou... Pois, quase isso. Porque aquilo é... Quase isso, é. As contas do sistema de saúde é completamente inacreditável. Então foste trabalhando um bocado nos Estados Unidos? Fui trabalhando e fui e começámos a fazer uns roadshapes dentro dos Estados Unidos. Acabámos por conhecer os 50 estados. Os que compraram um autocaravano? Não, viajávamos sempre de carro. Comprei um... Lá chama-se um SUV. E normalmente são carros um bocadinho maiores. Dormemos dentro do SUV ou desse tipo de forma. E o combustível lá é barato, não é? Pois. Então é tipo um gás mandando as as caras. Mas tipo, se vocês estavam em Nova Iorque, para ir, por exemplo, à Califórnia, fazer isso numa viagem apenas, se calhar até dá. Tipo, um dia e meio seguido a conduzir, ou dois, não é? Normalmente a gente tirava mais tempo. Tipo, meses? Tirámos sim, algumas semanas, porque eu tinha flexibilidade no meu trabalho, a Vera também, e era fácil eu chegar ao pé do meu patrão e dizer este tempo não vou trabalhar, vou viajar. E foi assim que conseguimos, dentro dos Estados Unidos, aqueles 48 estados, viajar. Os outros dois foi já mais complicado que só os fizemos depois de ter acontecido a história porque perdemos o medo, porque são estados que tinhas que apanhar aviões e tens que ir ao aeroporto e tens que passar, e perdemos um bocado o medo e conseguimos ir ao Alaska e ao Hawaii. Então fizeram os estados todos dos Estados Unidos. Sim. Já agora, ficam a saber que a página do Facebook, aqui do Marco Guarda, é Tu no Médico Poruguí. Poruguí. Poruguí, que se letras, dizendo P-O-R-T-A-G-E-E. Poruguí, porque no Hawaii, como há uma comunidade muito grande de portugueses, que no Hawaii os havaianos chamam-lhes de Porguí, e nós acabamos por adaptar esse nome. Eu não sabia que havia uma grande comunidade de portugueses no Hawaii. É verdade. Nós chegámos, por exemplo, a Maui e há lá um parque, não sei lá qual é o nome, estou a lembrar o nome, e tinha uma Nossa Senhora e estava a se ouvir Fado, e quando eu cheguei mais a ver, eu disse, mas Fado, eu numa Nossa Senhora, chegámos lá, umas senhoras vestidas de, os trajes de madeira, mas ninguém fala português. Ok, ok. Mas, tipo, tem nomes, tipo, Francisco Almeida dos Santos, e cenas assim. Engraçado, uma vez estava na África do Sul, e os gajos lá também têm um nome para os portugueses, que é os Poras. E eu, mas olha, mas Pora é mal, ou é um nome pejorativo? Ah, tu podes dizer. Mas de eu entender, tipo, se eu posso dizer, porque sou português, mas outra pessoa não pode dizer, cadê que se calhar não é um grande nome, não é assim muito positivo? Por exemplo, na zona onde nós vivíamos, em Nova York, português já tem outro nome. É Pork Shops. E aí, ok, isso já não parece assim tão, não é tão inócuo quanto Pora, Pork Shops. Então, te foste andando pelos Estados Unidos, e foste indo para o Sul, em direção a um sete... Sim, houve um roadshow que correu assim um bocadinho pior, porque... Um bocadinho? Sim, um bocadinho. Nós tínhamos, eu, mais eu, tinha curiosidade em ver o muro que separa o muro do México, dos Estados Unidos, pela polémica que existe, não dos ilegais, e quando fomos, íamos de Santo António a El Paso, que aquilo deve ser para aí 300 ou 400 quilómetros de deserto, uma estrada única, e quando, à volta de 100 quilómetros de Del Paso, aquilo tem um posto de controle, de fronteiriço, e quando nós passámos no sítio contrário, pensámos logo, já vamos estar lixados, porque quando saímos de Del Paso, vai estar o posto de fronteiriço, já tínhamos a noção que podíamos ser apanhados. Mas a El Paso é... Estados Unidos? É Estados Unidos, mas eles dentro da fronteira, para dentro da fronteira, à volta de 100 milhas, todas as estradas que saem da fronteira com o México tem postos fronteiriços. Mas eu também não sabia disso. Ok, portanto, tem a fronteira propriamente dita, e depois tem as outras semifronteiras. Sim. Ok, que é para ver se o pessoal está... Sim, e quando nós, quando íamos a sair da El Paso, encontrámos essa fronteira, aí também há 100 milhas, já era dentro de New Mexico, e quando vi a fronteira, disse logo, a ver, estamos, e a palavra F... Fodidos. Mesmo fodidos. Mas tipo, mas a fronteira, eles controlam só quem está a vir do lado do México? Sim. E tipo, e dá a boa bandeira, tu ver da fronteira, tu... Ah, esqueci-me de um Guaraná. Não dá, porque é uma estrada banica, não dá para voltar para trás. É o sentido único. Olha, eles é que são fodidos. É para evitar a mesma cena. Quando, depois, eles saem à rua, tens de mostrar a identificação, e eu tirei o meu passaporte e a carta, não, porque fui abrandando, e ela deu-me os documentos à mão, e eu fiz, tipo, assim, eu mostrei e tentei andar ele, e disse, oh, 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 oh. Porque, porque eu estava a ver alguns carros que estavam na fila. Faziam igual. Faziam igual. E eu tentei fazer a mesma, ele, ok, para aí. Mas, e te mostras o passaporte? Eu mostrava o passaporte e a minha carta portuguesa, mas... Quanto a... Pois... Num polícia funciona, num posto de fronteira isso não funciona. Então, eles foram ver o passaporte, e eu disse, então, e que é do carimbo que estou visto? E eu disse, ah, eu tenho um... Tenho o visto, como eles davam num cartão verde, na altura, e eu arranquei-o para não o perder. Ah, já tens um couro preparadinho ali. E eu disse, ah, ok, então, olha as tancenas ali, que a gente cuba ali dentro do teu passaporte. E o teu passaporte estava... Nesta altura, esse era o menor dos seus problemas, mas o teu passaporte estava dentro da validade ainda? Sim, porque a gente pode renovar no consulado em Nova Iorque. Portanto, podes estar ilegal num país, mas ir renovar o passaporte... Porque, na verdade, o consulado em Nova Iorque português já está em território português, se calhar, não? A menos que eu... Não sei muito bem qual é a diferença entre consulado e embaixado. Não faço a mínima ideia também. Ok, então o teu passaporte estava fixe. Então, a tua primeira permissão... Só não tinha era o carimbo. Já, só não tinhas aquela cena que era bem importante. Só quando eles me mandaram encostar e foram lá dentro, passado, sei lá, meia hora, voltou. E disseram, estás aqui ilegal. So, you are... Ilegal eu? Ah, pois é que eu te pergunto. Não, ele disse, you are under arrest. E tu ficas assim... Aquela forma. Eu estou o quê? Ficas a ter-me todo. Tipo, tinha o telefone na mão. E posso levar o telefone? Tipo, tu ficas sem saber porque é uma situação... Ah, sei lá. Mas vamos só fazer aqui um ponto de situação. Presidente, tu foste... Tu ias lá para ver o muro. Uhum. Mas... Porque acabei por não ver. Pois, mas o muro... Eu não sabia que havia um muro propriamente desido. Existe nas cidades. Ah, porque então a diferença entre o muro do... O suposto muro do Donald Trump é que ele quer fazer na fronteira toda. Mas já há muros em alguns sítios, aí? Sim, sim, sim. Já há muitas centenas de quilómetros com o muro de... Tu foste ver o muro porque te identificavas com todos aqueles ilegais que lá estavam mas já estavas no lado onde quem vem quer estar mas foste lá em Fadel. Mesmo assim. E depois levaram-nos lá para dentro e estivemos lá quase um dia. Lá para dentro... Porque aquele tem uma célula, tem... Tem... Aqueles sistemas informáticos todos onde eles procuram tudo o que tu fizeste lá. Mas aquilo é tipo uma casinha no meio do nada? Sim. E levam-te lá para dentro e... E vão ver... E depois? Eles foram verificar tudo o que fizemos do lado no país. Eventualmente disseram-me as palavras que eu tinha dito quando cheguei para meio-dia à América. Eu disse o quê? Para a casa da minha tia. Eu nem sequer tinha uma tia lá. Mas eles sabiam tudo. As tuas palavras quando chegaste à América não foram... É que é só mesmo três meses, sério. Juro. Juro. Estava lá zero. Quase fui. Quase fui. Quase fui. Os gajos até sabiam lá. Depois os gajos não brincam, não é? É. Os gajos não brincam. Se tivesse algum registro criminal... Se eu tivesse, ou tivesse a Vera, nunca teríamos sido ali naquela altura. Portanto, estiveste lá um dia nessa casita. A Vera, na altura em que estávamos parados, que eles não estavam perto de nós, havia um grupo de messages e ela mandou uma mensagem, uns colegas nossos, com a localização. Eles perceberam logo que tínhamos sido apanhados. E depois falaram com o meu irmão. O meu irmão, o sogro dele era um detetivo em Nova York. E ele telefonou para lá. Eu acho que deve ter ajudado um bocadinho a salvar a situação naquela altura. Mas o que é que aconteceu? Eles foram verificar, não, tudo, tudo, porque nós temos os nossos dados lá, tipo, quando és apanhado pela polícia. Eles sabem tudo, sabem tudo. Os descontos que eu tinha feito, está tudo na... No sistema. No sistema. E depois deles verificarem que nós não tínhamos nada e, passado quase um dia, soltaram-nos. De género, pá, para os camas de 13 anos? Não, não. Tínhamos que soltarem-nos, disseram que tínhamos que ver um juiz na corte de imigração no Estado de Nova York. Mas deixaram-nos assim na boa, dizendo, pá, vocês prestem confiança, estão aqui 13 anos ilegais, vou confiar em vocês outra vez. Mas eles estavam surpreendidos porque, olha, isto nunca aconteceu, vocês são muito assortudos, porque nós nunca tivemos ordens superiores para deixar ir alguém. Mas a prisão de El Paso está completamente cheia, porque foi na altura em que houve aquela crise dos miúdos da América Central, que vinham a pé e eram apanhados ali na fronteira e eram postos ali na prisão em El Paso. Mas estás a falar de... Isto provavelmente é uma cena que já acontece há mais tempos do que nós sabemos, mas aqui para 4 meses isso teve aí... Sim, mas naquela altura foi a pior altura, que foi lá na altura do Obama e foi na pior altura, porque montes e montes, milhares e milhares de miúdos, a prisão estava completamente cheia e eles disseram, está cheia, tem um bocadinho de sorte, vão ver os juízes em Nova Iorque e ele decide qual vai ser o vosso destino. Nunca, nunca, nunca viu nada, passado dois anos, quando nascemos lá, nunca... Mas foste ao juiz? Chegámos lá, era uma vez, eles disseram que o processo ainda não estava no sistema, mas nunca recebemos nenhuma notificação que era preciso ir ou... Ficámos lá igual, tipo, e eu acho que se continuássemos, estava igual e... Mas depois, tipo, quando uma pessoa vai a Bazar, tipo, quando queres voltar a Portugal, eles um dia dizem tipo, oh man, tu vais ter que ver o tempo. E tal, mas já vai embora, está-se bem. Eu acho que quando tu sais de avião, quando tu sais por terra, tu não passas por fronteira, o posto fronteiriço americano. Quando tu sais de avião, eu acho também ninguém te vai ver o passaporte, só quem te vê acompanhar a aérea se tu, ou se podes entrar no país que, ou por onde vais. E por terra, nós saímos por terra. Muito bem, olha, muito obrigado. Aí em casa... Two Nomadic Portuguese, mandem para trás um bocadinho. Caso queiram continuar a seguir as aventuras aqui do Marco e da Vera, que não está aqui, está ali atrás. Por mim, também, caso queiram conhecerem as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro On The Road, no Facebook e no Instagram. E até para a semana!